Uuuuh Ai 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 carrapato sem pai Ai 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 carrapato sem pai Ele fica em cima da mãe Ele fica em cima da vó Ele fica em cima das tias Ele fica em cima das primas Ai 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 carrapato sem pai 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 Ele fica em cima da vó Ele fica em cima das tias Ele fica em cima das tias Ele fica em cima da vó Ele fica em cima das primas Ai 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 carrapato sem pai Ai 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 carrapato sem pai Um abraço pro Ratel, pra Deide e pra Alexandre